Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje mais um relato misterioso para você. Na verdade são vários relatos aqui. No Rio Grande do Sul tem alguns avistamentos de OVNIs e também uma criatura da tipologia incetóide. Então está bem legal esse relato aqui. Quem manda o relato para nós é o Humberto Ouerler Aires, que ele enviou um e-mail no dia 20 de junho de 2020. Então, sem mais delongas, vamos ver esse interessante relato. Então pessoal, hoje o relato está bem legal e antes, porém, de eu contar esse relato para você, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, clica no joinha e deixe seu comentário, porque é muito importante para nós. Então, o relato aqui do Humberto Aires diz o seguinte, Boa noite, Edson. É um prazer imaginar que tu vai ler um e-mail meu. Não sou ufólogo e, se for, sou o mais amador dos amadores. Sou leitor assíduo do mestre Carlos Alberto Machado. Sou aficionado pelo mistério do IEA e já tive experiências simples, bem corriqueiras e nada reveladoras. Coleciono tudo o que encontro sobre o fenômeno IEA. Entre eles, o livro Olhos de Dragão, impressos pelo site Fenômeno, matérias diversas de outros sites e mesmo matérias suspeitas de mídias que maquiam os casos. Mesmo não sendo nada de grandioso, vou narrar, pois é algo que faz as pessoas rirem. Eu não me importo, pois sei o que vi. E, na verdade, sinto pena dos céticos tão cegos pela falácia pseudo-científica que afirma que tudo tem uma explicação lógica. Na verdade, tem. Mas o problema dos cientificistas é que eles querem dar logo a explicação por pudor, entre aspas, de admitir não tê-la. A minha primeira experiência foi em janeiro de 1990. Eu tinha feito 15 anos no mês anterior. Estava com um amigo, meu colega de farra, de mesma idade e andávamos na praça central de nossa cidadezinha, uma cidade chamada Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Devia ser 21 ou 22 horas e a avenida estava movimentada. Nós estávamos na parte afastada da praça, um campo normalmente usado por circos ou parques, mas que no dia estava deserto. Ao olhar para o céu, viu que parecia ser uma estrela. Pequenina, muito brilhante, se deslocando. Chamei a atenção do Vitor, meu amigo, e ele confirmou que também estava vendo. Hoje, tenho pouco contato com ele, mas ele ainda lembra. O que mais me deixou feliz e impressionado é que aquela luzinha se deslocava em várias direções, mudando de curso tão abruptamente que eu garanto que as curvas faziam 90 graus. Isso durou vários minutos e o objeto fez diversas curvas. E não era apenas um objeto. Outro surgiu logo em seguida. Foram dois ou três, não recordo, mas dois garanto que vimos. Após aquele dia, não lembro de ter visto mais o fenômeno. Apenas luzes que viajavam em sentido reto, mas poderiam ser meteoros, talvez. Mas a partir daí, eu tive a certeza de que nada era enganação, nem lenda. Há algo lá fora que interage com a Terra. A minha segunda experiência pode ser muito bem outra coisa, mas a impressão que tive é que era o seguinte, conforme o que eu vou relatar abaixo. Em 1999, eu fazia um cursinho de inglês duas vezes por semana, no horário das 19h às 21h30. Eu tinha o costume, nas quartas-feiras, pois as aulas eram de segunda e quarta, de sentar na área dos fundos da minha casa para passar a limpo conteúdo anotado em aula. Eu estava fazendo isso perto das 22h de uma quarta-feira de inverno, talvez junho ou julho de 1999, quando escutei dois sons distintos e estranhos. Primeiro, não liguei, pois sou acostumado com ruídos, barulhos, latidos, motores. Aqui não falta nada disso. A segunda onda desses sons me chamou mais atenção. Percebi que não havia ruídos na rua nem nos vizinhos. Tudo estava quieto, exceto por dois padrões de voz, entre aspas, que pareciam conversar. Um dos padrões era mais grave, mais contralto, fanho, produzindo sons que repetiam alguns fonemas. O outro padrão era agudo, fino e limpo. Como em desenhos animados, o detalhe é que a TV ficava bem longe dali e o som dela não alcançava sequer a cozinha. Fiquei em alerta, paralisado, pronto para correr, mas sentado. Esperei e esperei e não ouvi mais. Quando penso em relaxar, ouço pela terceira vez o diálogo. A voz mais contralto, falando e a fina respondendo. Vinha de trás de um mini galpão de ferramentas de madeira que tínhamos nos fundos de casa, que hoje foi substituído por um de alvenaria feito por mim. Ao ouvir as vozes pela terceira vez, sentado, não sei como fiquei de pé. Se foi reflexo, ou talvez telecinese. Só sei que estava de pé e trancando a porta. Senti medo. Minha mãe é um pouco cética, principalmente se eu for o narrador. Então, para alarmá-la e evitar que ela fosse para o lado de fora, por qualquer motivo naquela noite, eu inventei que havia ouvido vozes de pessoas dentro do pátio. E foi o bastante para ela não sair. Estas foram as minhas experiências pessoais. Tenho amigos que tiveram outras experiências. Dois de meus amigos dessa época, em 98, e 99, 2002, também viam OVNIs com frequência, quase diariamente, inclusive em plena luz do dia no verão. Como eu só interagia com eles em alguns horários, eles eram mais próximos um do outro, até por morarem lado a lado. Certa vez, juraram juntos que viram três triângulos gigantescos, metálicos em formação abaixo do sol. Quando viram um avião se dirigindo ao aeroporto Salgado Filho. Nossa cidade fica na Rota da Cabeceira 29. Viram os objetos. Era meio-dia e estavam cavando no local onde ficaria a fossa da nova casa de um deles. Esses dois têm bastante histórias de avistamentos, os quais não presenciei por interagir na época menos de duas horas por dia com eles. Outro relato interessante foi de uma colega professora. Estávamos no fim de uma reunião de trabalho, porque ele também é professor, e eu a convenci a contar. Ela é uma senhora muito respeitosa, séria, rígida. E até mentir é algo que eu duvido que ela faça, por mínima que seja mentira. Ela relatou que em Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde morou, certa vez se deparou com um inseto de um tamanho de um ser humano, bípede, andando no seu quintal dos fundos, ignorando inclusive os cães que latiam, mas não avançavam naquele ser. E chegou mesmo a olhá-la quando ela abriu a janela, mas também a ignorou em seguida. Bem, espero ter pelo menos divertido o nobre pesquisador com esses fatos simples e comuns. E espero também que a humanidade logo possa admitir que não está só. E que nem tudo que ela descobriu é o que se há para descobrir. Os fenômenos chupa-cabra são reais e continuam acontecendo sempre, embora a mídia não dê mais espaço para isso. Cheguei a iniciar em 2011 um romance em que o chupa-cabra seria o personagem principal, mas por falta de tempo parei no capítulo 4 em 2013. Está tudo no meu blog. Espero logo voltar a escrever descompromissadamente com as realidades, mas ajudando o ser humano a entender que há coisas sobre as quais ele não tem controle. A arrogância poderá ser o nosso fim. Abraços de um fã do assunto, Humberto Owerler Ayres. Então, a gente agradece aí os seus relatos, Humberto. Muito legal, tá? Se você gostou aí, clica no joinha. E até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior. E até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior.